DJ Izaquimit Angus 5 Ahhh Angus 5 Angus 5 Angus 5 Angus 5 Está na mão Ela suga, ela suga Ela não devolve Camarena tá sem lançar na mão Ela suga, ela suga Ela não devolve Estesy o finge é forma pra dirty parem se desmore anti altит Tá foca, foca a foca a foca a foca e foca a foca a foca dash te desmar E se é balinho de favela, mulher fica à vontade O DJ que tá tocando, mulher fica à vontade Vai descendo, vai descendo, mostra tua sensualidade Fica de fato com a mão e o joelho e faz cara de maldade Fica de fato com a mão e o joelho e faz cara de maldade Fica de fato com o joelho e faz cara de maldade Fica de fato com o joelho e faz cara de maldade